. . . . Meu Deus! . 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 Vambora! Ah, mano, é só o cara. Ah, pelo amor de Deus. O cara não vai dar merda isso aqui, vai. Ah, essa marcação aqui é meio esquisita, hein? Tem alguma coisa no mato? Merda! Mano, esse bicho do lá também está seguindo a gente, vai. Angela, vem, Angela. Manda a bobeira. Você está bem? Ah, não é só com você, não. É... Mantenha a positividade. Ah, cara, parece que sim, né, mano? Você está começando a olhar assim. Creepy little girl in the fog. Then, whatever the hell that was back at the intersection. Just because I can't explain what we saw doesn't mean we have to reach the most extreme conclusion. That's kind of what happened in Little Hope during the witch trials. They made bad decisions based on very little hard evidence. Isso aí é completamente diferente. O que está acontecendo agora não é nada como o que aconteceu naquela época. Não seja tão rápido para desmissar o que eu estou dizendo. O cara, jamais, mano. Jamais. Você está cansado, professor? Eu não gosto do som do que isso. Não há nada a preocupar. O cara, bota a luz lá dentro, velho. Calma, calma. Merda. Ele nem viu o que era, velho. Está ocorrendo. Calma, não erro. Cara, acho que tem alguma coisa de errada aí dentro. Ah, sou o gato. O que é isso? O que está errado? Nós vimos algo que está acontecendo lá. O que exatamente você está acontecendo? Eu estou fazendo uma olhada aqui. Não é isso que está rompendo e entrando? Eu não vou dizer se você não está acontecendo. De qualquer forma, não há ninguém aqui. É, invasão de propriedade, sendo que não tem ninguém na cidade. Ih, rapaz, isso aqui é livro de ritual? É, magia Magia e culto moderno. Magia e culto modernos é o guia definitivo em matéria de magia para a nova era. Diferente da mágica para mágico de pau. Escrito a... Ah, tá. Isso aqui é nada demais. Ih, mas não é o de corta-cabelo, hein? Nossa, é muita coisa, velho. É muita coisa. Eu vou ler. É, maldição da nova era. Não importa se você acredita ou não em consequências kármicas, existem questões éticas que devem ser consideradas em relação à magia quando envolve maldições e feitiços nocivos. As implicações são claramente maiores que as de outros tópicos controversos, como os feitiços de amor. No entanto, o praticante deve fazer algumas perguntas a si mesmo antes de usar a magia para prejudicar alguém. O que é importante para você é o resultado desejado. Há o risco de se decepcionar ou entrar em depressão caso ele não seja esperado. Sua intenção é usar o poder e benefício próprio. Emoções como a avareza ou inveja podem interferir na magia. É fato que se alguém não solta a granada, acaba explodindo com ela. O mesmo vale para a magia maléfica. Mesmo que você não acredite na regra de três, é sempre bom lembrar da regra de ouro de Rudolf Steiner. Por cada passo dado na busca pelos conhecimentos espirituais, dê três passos na busca pelo aperfeiçoamento moral. Madeixe de cabelo. O cabelo de uma pessoa viva pode ser usado em diversas formas de magia, desde feitiços de amor a maldição. A maldições, né? Quando misturado com ácido sulfúrico e enterrado, pode causar dano à vítima. Caramba, que doideira, hein? Cara, cuidado, mano. Pare de mexer em tudo. Larga de ser curioso. E agora... E agora... Uh, um revólver. Tá carregado, hein? Mas tá faltando duas balas. Não vou falar. Vamos para junto do John. Cara, o John tá ocorrendo igual um maluco, vai. Moral atualizada. Espero que isso não dê merda, vai. Eu não tenho contado pra ela. O que tipo de lugar é esse? Cadê o John, vai? O John deu um pinote aqui de maluco. Só por causa de um barulhinho, hein? Mano, o cara sumiu, vai. Professor? Tá assustado até agora. There you are. Você surtou de novo. You flipped out again. Just like you did on the road. You can't blame me for that. What the hell was that in there? Ah, não, não, tranquilidade. Não importa. Não foi nada. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. This place is our best shot. There must be a radio or a working phone inside. Maybe even our driver too. Look around for something we can break the glass with. going on the road. I don't have a army. I don't know要ся. I don't know. I don't know what you are doing. I don't know. 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 E premonição Essa cena vai acontecer Então Angela Sinto muito Angela Mas você vai Jogar no Vasco Ela só tenta uma piada 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 Antes que você tenha terminado Do you think a rookie Cana a shot like that? Seu seguro É o casal ai É, pelo jeito vocês vão se arrepender de ter separado da gente Cara, eu não entendo isso, mano Negócio de separar, mano Pra que isso? Terreno à venda Aí o casal podia comprar Já estão aqui mesmo Qual é o Lash? Vocês dois vão morrer, velho Ponte de Little Hope Parquinho Bora, amor Quer brincar um pouquinho no parquinho? Ah, não sei pra que a gente entrou aqui, velho Tá vendo? Agora eles viram também É, preocupação Quem é você? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Algo que está realmente Sobre essa coisa Isso é o mesmo garoto que a Angela e o Andrew viram antes? Eu não tenho certeza Uau, você não pode estar fazendo isso Eles vão ver também, ó Ah, susto Ah, susto, mano Nossa Dizem-me que isso não aconteceu Quiet, agora Eu não vou ficar com o carro O que você está falando? Fale-se, ou ele vai encontrar mim Come on out, Mary Eu sei muito bem que você está lá Por favor, não, deixe-me ir Eu vou liberar você Uma vez que eu sei que você não vai falar sobre o nosso segredo Falta ela Ah, mano, entendi Por isso O que você está fazendo? Eu estou frio Eu estou frio Eu não fiz nada Amy é a frio Ela é a frio Ela é a frio Ela é a frio Com o diabo Eu vi ela na floresta Com as suas famílias Eu sou inocente Eu vou falar a verdade Uma maneira ou outra Você vem comigo, garota Obrigado, amor Be silencio, filha É por isso que ele falava de bruxaria A gente conseguia encostar nas pessoas E como eles não viam a gente A Angela vai morrer A Angela vai morrer de qualquer jeito Todas as premonições tem a Angela morrendo Eu estou feliz de que você esteja aqui A ambos de nós estamos saindo daqui Você vai ver Could mean someone's around Maybe they can help Let's head over Let me help you Cara, por enquanto está muito de boa Cara, por enquanto está muito de boa Cara, por enquanto está muito de boa Eu não acho que isso nos leva Contra o fechamento da fábrica Cara, por enquanto está muito de boa Não teve um protesto aqui Agora o que? Dê-me um cedo Eu vou para o estrago É, deixa eu ir primeiro. É, também é meio ruim, né? Deixar ela sozinha mesmo. Cuidado, cuidado. Meu Deus do céu. Estou indo. Está seguro? Eu acho que sim. Olá? Alguém está lá? É isso mesmo. Fala desincade... Agora eu não consigo falar mais falar. Desincadeando. Sei lá se é isso mesmo. Vem lá, você vai? Merda, 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 merda. Quietinho, quietinho. Não, Daniel não vai morrer agora não. Deve ser algum bicho. Nada demais não, Daniel. Pode ficar tranquilo. Merda. Quem está lá? Caramba. É, você me deu um susto. É, você me deu um susto. Perceba para a frente. Eu vou te encontrar lá. Claro. Calma, tem um negócio aqui antes. Deixa eu ver. Vamos lá. Nós precisamos de um descanso aqui. melhor pai do mundo. Caramba, ele pegou, velho. Por que que ele pegou isso? Não é você que é o pai? Você relaxa? Eu estou vindo. Angela? Como... 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 A porta de trás está fechada. O que te preocupa? Me diga. O que está acontecendo? Sona vai para mim. Calma, minha filha. Quem está para você? Eles estão falando sobre mim. São acusações. Acusações de que tipo? Você fala que estou ligada com o diabo. Que estou culpada com a maldade. Não há sentido nisso. Quem diria algo assim? Eu... Eu... Eu não posso dizer certo. Não, não vou sair, não. Se tem um cara vai entrar. Estou onde você está. Ok. Me diga o que está acontecendo. Como eu cheguei aqui? E onde é aqui? Calma, sua boca. Você está privada com os rumores sobre a minha filha, Amy? Que rumores? Que rumores? Abre a porta, Joseph. Neste instante. Certo de sua mentira. Diga-me precisamente o que você sabe. Eu vi uma menina. Diga-me sobre ela. É... Ela estava com um padre. Ela... 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 Ela estava com esse... ...precio. Pessoal. O reverendo Carver? Ela agora está caindo na nossa porta. Mary. Come, Mary. Mary? Mary me viu em uma criação um dia ou outro. Eu estava com o meu negócio diário, nada mais. Mano, não sei se era uma boa ideia de ter contado isso. Senhor, Marshal? Eu tenho aqui uma garantia de legais para o arresto de Amy. Minha espécie não fez nada errado. Tem uma witness para a sua espécie falando em línguas. Quem acusou minha espécie? Mary. A palavra de uma criança condemna minha espécie? Você vai dar-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. A tal ação não vai ajudar a causa da sua espécie. Confie em justiça. Não se preocupe. Eu vou encontrar uma maneira de resolver isso. Onde você está? Conta para ela, cara. Eu vi John e a Angela. Eu vi a Angela ser presa. Eu vi a Angela. Ela está sendo acusada de uma espécie de espécie. A espécie de espécie de espécie. A espécie de espécie de espécie. A espécie de espécie de espécie. Ela tem sido acusada de espécie. O que você acha? Vamos dar uma volta. Vamos olhar em volta, né? Vamos ver o que podemos encontrar. Vamos lá. Estamos no caminho de Little Hope, enquanto os outros ainda estão M.I.A. nas cerdas. Esse lugar é um lugar verdadeiro, mesmo para essa cidade. Tem alguma coisa? Sim, tem alguma coisa meio familiar com esse lugar. Você tem um passado criminoso que não sabemos? Serial jaywalker? Essas estacionas de polícia pequenas parecem o mesmo. Tem que ter um telefone aqui em algum lugar. Procure um telefone que funcione. Não tem nada aqui. O lugar está morto. Justo como o resto de Little Hope. Ai merda. Vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, né? Caramba, é muita coisa, velho. Em 16 de janeiro de 1972, os oficiais George Reynolds e Ernie Hoffman atenderam uma chamada relacionada ao incêndio. Opa, parece que é o mesmo do sonho? Tendo chegado ao local antes dos bombeiros, os oficiais arriscando a própria segurança, entraram na casa para tentar resgatar os membros da família. Tragicamente, muitas vidas foram perdidas, pois eles não conseguiram atravessar as chamas. Ainda assim, o prefeito, o chefe da polícia e o público agradecem o departamento da polícia pela dedicação contínua ao serviço. Mãe, então esse aí foi o sonho do Andrew. Deixa eu ver nessa salinha aqui. Mãe, então esse aí foi o que? Está pra sair agora. Antigo cárcere de bruxas 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 Você pode me ferir, é só um telefone. O que está perturbando você? Eu vou te ajudar. O bom é que pega todo mundo, né? Eu vou te falar com você. Você não pode falar sobre o nosso segredo. A eternidade espere, se você fizer. Nós temos uma compreensão, não é? Nenhuma palavra irá deixar minhas mãos. Se você respirar a palavra, ou a pedra de uma palavra sobre as outras coisas, então eu venho a você no som de uma noite terrível. E trazer uma recolha que irá te ajudar. Agora, reverend, deixe-nos começar. O tempo já está pedindo. Vá estar com seu filho. Mano, ele está fazendo a menina mentir? Mano, ele está fazendo a menina mentir? Ele está fazendo a menina mentir. Eu soube de Deus. Eu sou inocente de todas as acusações contra mim. Puxa agora, Amy. O que a gente deve fazer? Ele está respondendo. Nós precisamos ficar quietos. Nós apenas deixamos isso se tocar. Vamos ver o que acontece. Eu não digo desculpa, reverend Carver. Eu não acredito em nenhum dos meus amigos. Os que conhecem melhor, vão falar contra mim. Eles sabem quem eu sou. Eu me paro com os direitos. Eu não serão fechados na sua decepção. O diabo escondeu-se onde ele está mais esperado. Minha esposa não é uma coisa do diabo, reverend. Eu pego a desculpa do tribunal. Mas eu estou com a minha declaração. Minha esposa, Amy, é inocente. Eu respeitamente pedi a este bom tribunal para não pagar as palavras de um homem que sua casa é maluco com o brimstone. Aproximado a menina. Eu pego, bom juiz, deixe-nos concluir nosso negócio aqui sem mais adiante. Ainda que nos abrirem as forças da escuridão a oportunidade de abencar essas procedências a sua vontade. Não! Mary? Mary, minha irmã, o que ails você? O que? O que você fez com isso? O que você fez com essa filha? Você trouxe uma garota inocente para um pacto com o diabo. A pobreza parece que está desculpada. Não tem o que você está fazendo. Não é verdade, reverend. Por que você tem contra mim? Nós vamos ver a verdade. Aime, deixe-se com Mary. Deixe-nos ver o que ocorre. Não tem demônios. Se eu estou correto, a gente está me mexendo, velho. O que ails você? Deve ser assim, se você fosse a pessoa que o brilhasse. Deixe-a em paz. Deixe-a em paz! Quem está falando? Quem está lá? Deus, nos preserva! Por favor! Nós estamos aqui em paz! Eu estou 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 aqui em paz! Olha isso aqui, a cara da menina Eu não sei se que a mulher era parecida como eu Como isso é possível? Quando você me disse, eu pensava que você estava brincando com eu Ou exagerando Mas vendo a mulher por mim era um mundo estranho A garota pequena que tinha algum tipo de descanso O que você acha que está acontecendo lá? É... É a menina que eu vi no mato E a menina que se encontrou inocente As acusações eram muitas malícias Ficadas por alguém com uma garota Ou por... Meditores Como aquela garota pequena Que tomou o prazer perverso em Poisonar suas próprias comunidades Mano, vou falar que concordo, velho A menina é inocente assim A menina sabia exatamente o que ela estava fazendo Quando ela derrubou a Angela 2.0 A menina, a minha double Foi muito distressada, quase traumatizada Sim Foi difícil de assistir, com certeza O Mario Del parecia você Eu percebi algo mais estranho O seu marido? Ele pareceu muito como você, professor E cadê o Henry? E cadê o Henry? Ei, professor! Você está lá? Vamos lá, vamos lá Acabou encontrando todo mundo, hein Ei, Taylor! Nós estamos aqui! Nós não podemos abrir as escravidas Nós não podemos abrir as escravidas! Nós não podemos também! Eles devem ser fechados Vamos tentar tentar atingir a camada Em 3... 2... 1... Taylor Ei, professor Ei, professor Você achou algo que poderia nos sair daqui? Não vai nos ajudar muito Mas eu encontrei isso É meio legal Eu não acredito Eu não acredito Eu vi essa caixa de caixa em meu sonho Isso é meio estranho É mais estranho É mais estranho É significativo Eu só... Não sei como Eu acho que 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 Nós vamos conseguir É... Nós vamos conseguir É... É... Já foi uma noite Mas... Eu tenho certeza que Nós vamos passar É... O exterior É... 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 Tá rolando um climinha meio... Sei lá Será que a Ângela E o Daniel tem alguma coisa também? E... É...